A Link Consulting em parceria com a Caixa Geral de Depósitos e o Grupo Eleven marcam assim presença na 9ª edição do Smart Cards e mostram algumas soluções de integração dos cartões bancários nos transportes públicos. O que significa em termos de inovação o lançamento deste cartão bancário com esta vertente de transportes no tubo? Trata-se do primeiro passo para começarmos a usar cartões sem contacto bancários nos próprios sistemas de bilhética, ou seja, a pessoa poder entrar dentro de um transporte apenas com o cartão bancário e ter o pagamento feito diretamente na sua conta bancária. A Caixa está muito satisfeita com esta parceria entre a Caixa Geral de Depósitos, a Link, a Urge e a Eleven. É uma parceria que nós acreditamos fortemente, acreditamos muito no casamento entre o mês de pagamento e o mês de transporte, ao título de transportes, é um casamento desejado pelos clientes, a experiência já existe do lado das transportadoras de fazer tap-and-go, isto é, contactless, nós também temos contactless com o mês de pagamento, é um casamento ideal, diria eu, e para continuar. O mais valia da colaboração com a Link foi de partilhar o know-how das duas empresas nessa matéria, da Urge, neste caso concreto, e da Link, e de tentarmos também partilhar o know-how de soluções quer nacionais conhecidas pela Urge, quer internacionais conhecidas pela Link, nomeadamente em Israel. Já estávamos numa primeira fase a trabalhar com a Link, a nível de contactless normal, títulos de transportes normais, e foi uma evolução natural, passar desses mesmos títulos para a componente bancária, que aliás está dividindo em duas fases, fase 0 e fase 1, fase 0 que foi a questão dos cartões CUP, cartões universitários e politécnicos, e agora a fase 1 que é um sistema de pós-pago que permite a validação ou a compra do título a bordo dos veículos através desse cartão. Braga é uma cidade que é representada por uma grande população estudantil e, portanto, temos que ativar esse público com a produção deste novo incentivo, que é o cartão da caixa, e mais facilidades na utilização desse cartão, mais comodidade para os utentes, para os jovens e para todos aqueles que queiram aderir. E em que medida é que estas empresas integradoras da Bilhética atuam nesta atividade? Conseguiu-se aqui um link, passando a expressão, entre duas empresas, entre a Link e a URSS, duas empresas do mesmo ramo de negócios, que ambas percebem de transporte, mas que têm filosofias diferentes de trabalhar, uma porque está localizada a norte, outra a sul, e conseguiu-se aqui juntar as ideias das duas regiões e constituir um ótimo software, um ótimo desempenho, no fundo, para o estudo e comodidade e facilidade de utilização por parte dos utentes.